Olá! Hoje eu estou aqui na Canaã, acessórios femininos, uma loja muito bacana aqui no Brás, que tem diversas promoções de bolsas por apenas R$ 20,00. Olha esses modelos de bolsas aqui, para você vir conferir, comprar diversas opções, diversos modelos, por um precinho imbatível, precinho de R$ 20,00. É isso mesmo, gente, olha quantas opções, ó, diversos modelos, tem bolsas de adulto, tem bolsa infantil, tem muita opção, olha quanto modelinho aí de bolsa, todos esses modelinhos que vocês estão vendo, por apenas R$ 20,00, preço imbatível, precinho incrível aí para você que vai revender, para você que vai comprar aí, para o seu uso pessoal, tem muitas opções. Olha esses modelos aqui, gente, infantil por R$ 20,00. Olha que incrível esses modelinhos de bolsas por R$ 20,00. Muito bacana! São diversas opções para você vir conferir, vir comprar. Esse modelinho aqui, ele está R$ 30,00, ó, modelinho de mochila adulto por R$ 30,00. Olha essas opções, que legal, gente, muito bacana, precinho imperdível, peças incríveis aí, pecinhas bacanas, são diversos modelos, como vocês estão vendo aqui, bolsinhas femininas por R$ 20,00. São diversas opções, diversos modelos, olha quanta opção para você vir conferir, tem muita opção, olha essa variedade de bolsa, gente, são muitas opções aí, uma variedade muito grande de bolsas para você comprar por apenas R$ 20,00. Por apenas R$ 20,00. Olha esse modelinho que eu peguei aqui, olha essa costura, olha essa bolsa, gente, aí R$ 20,00. São diversos modelos, diversas cores, olha quanta opção, tem muitas opções, são muitas opções para você vir comprar aí, ó, são muitas opções mesmo. Olha esse modelinho aqui, tem um pompom por R$ 5,00, olha quanta opção, muito bacana, são diversos modelos. Olha essas opções aqui, tem bolsa preta, tem bolsa azul, tem esse modelinho de bolsas, olha quantas opções, modelinho de bolsa para você usar de lado, tem diversos modelinhos de bolsas aí para você vir conferir, para você vir comprar e para você aproveitar também para fazer a sua revenda. Para você que não revende aí, é uma ótima opção, você vai ter um lucro super bacana e você vai voltar aqui na loja para comprar, para revender mais. E não para por aí, além de bolsas, aqui na Cana Ancestório Femininos, também tem diversos modelos de relógios, olha, gente, quantas opções, tem diversos modelinhos aí de relógio feminino e masculino, é isso mesmo, tem diversas opções aí com precinho incrível, R$ 20,00 no atacado e R$ 30,00 no varejo. Olha quanta opção aí para você vir conferir, são diversos modelos de relógios, olha quanta opção de relógios para você vir comprar, gente, é um precinho incrível. Vou mostrar o cartãozinho da loja aqui, ó, Cana Ancestório Femininos, bolsas e mochilas, relógios, a partir de R$ 20,00 aí. Lembrando que eles fazem envio, correio e ônibus de excursão aí para todo o Brasil. Beijo.